É bom Um grande amigo, um cara legal, pra rir ou pra chorar Pode ser gente ou mesmo animal, amigo é sempre alguém especial Um grande amigo, um cara legal, pra rir ou pra chorar Pode ser gente ou mesmo animal, amigo é sempre alguém especial É bom Fazer e descobrir novos amigos Alguém que eu traga sempre no meu coração Como um irmão Que quando estou errado saiba dizer não É bom Saber que ele está sempre ao meu lado Fiel, leal e sempre dedicado Amigo pra valer Um grande amigo, um cara legal, pra rir ou pra chorar Pode ser gente ou mesmo animal, amigo é sempre alguém especial Um grande amigo, um cara legal, pra rir ou pra chorar Pode ser gente ou mesmo animal, amigo é sempre alguém especial